E finalmente o vlog existe! Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Amaral, estudante de jornalismo. Estou fazendo intercâmbio aqui na maravilhosa cidade de Newcastle, na Inglaterra, e vou tentar documentar um pouco da minha experiência aqui nesse lugar maravilhoso. Hoje é o primeiro dia que está nevando oficialmente, então achei que seria bem legal para a gente começar. Vamos lá, vamos ver onde é que isso vai dar! E aí Música 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 O frio daqui você até se acostuma, faz mais ou menos por volta dos 0 graus no dia normal, mas eu estou para cima e para baixo tentando filmar, com as mãos no gelo, não está dando muito certo. Mas está valendo, foi divertido, eu tentei mostrar um pouco da cidade para vocês, espero que tenha dado a ideia de como é o clima aqui. Música Podia ser um dia mais bonito, mas estou capturando a essência do que é o British weather, então acho que está valendo, né? É, aqui para terminar nós estamos no Rio Tain, é um rio que corta a cidade no meio, vou mostrar para vocês aqui, é bem famoso aqui na região. Por quê? Porque Newcastle foi a cidade que muitos dizem que deu propulsão para a revolução industrial, acreditem ou não, aqui era uma mineradora de carvão, então por ter tanto carvão eles conseguiam produzir bastante energia para as máquinas e daí escoava pelo rio, pelas ferrovias e levava a revolução para o resto da Inglaterra. Então você vê, o vlog do Ale também é cultura, vou tentar passar alguma informação útil aqui, e é isso aí, acho que vai ser divertido, vamos que vamos. Né? Então, resumindo, a primeira das impressões, Newcastle, uma cidade muito bacana de se viver, mais barata do que as outras no Reino Unido, que para os brasileiros continua saindo ainda um pouquinho caro, muita gente bacana, e um pouquinho caro, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro.